A minha matinha tá pronta, agora eu vou sair, né? Ficou pronta, fiz a unha, tudo como eu falei, né? Que demorou. E agora eu vou partir. Provavelmente eu vou dormir lá por Ponta Porana. Não sei se eu vou dar tempo de eu chegar até lá, mas vou dar um gás pra chegar, que eu vou dormir lá e amanhã segue viagem. É isso aí, acompanha minha viagem. Se eu chegar lá de dia ou de noite, eu vou filmar a Avenida dos Paraguai lá. Vamos ver, né? Se vai dar certo. Tudo bom! Ó, eu vim falar uma coisa bem importante pra vocês. Sabe? A gente que trabalha com o caminho, é um grandeleiro, tem que ficar de olho ali na frente. Por quê? Já é a segunda vez que eu abro ali, tem rato. Sabe onde que tá? Ó, o rato, aquele vídeo antigo que eu fiz do rato, pra vocês, depois aqui ele entrou outro, já é o segundo rato que eu abro ali e sai. Até esse outro eu não precisei botar veneno. Porque sabe aquele dia que eu tava lá em Campo Novo do Pareci, no postro? Então, eu abri e o rato correu. E eu acho que quando ele correu, ele perdeu a carona, porque esse carro saiu no chão. O outro não saía, ele ficava, eu acho, dentro do farol, sei lá. O outro achou o batoca e não saía, só saiu com veneno. Esse agora, lá no Campo Novo, eu abri e depois eu abria todos os dias, ele sumiu, ele não tava mais. Então, eu acho que ele desceu e perdeu a carona, né? Embarcou em outro caminhão. Então, ó, vamos abrir o olho. Porque nós, meu Deus, é a casinha perfeita pra eles. Tem grão, ali na frente é quentinho. É tudo que eles querem. Então, ó, pra vocês, não precisa ser nada de ruim e ter que ficar na estrada, porque ele come o fio, essas coisas. É bom sempre dar uma olhadinha, né? Então, é isso aí, né? Vamos... Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro. Derrubar o boi no chão, namorar, gastar dinheiro. Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro. Derrubar o boi no chão, namorar e gastar dinheiro. Iha! Eu tava muito rápido, senão ia dar tempo dele passar bem aqui pertinho de mim. Ia pegar o bicho, passando por cima das caninhas. Só jogando o laço, só jogando o laço. Levanta a mulherada pra visitar meu pasto. Esses, seus lindinhos, olha aí onde eu tô no Paraguai. São 10 horas da noite, onde eu vim parar, no fim, vim pra cá pra ir pra Dourado. Agora eu vou ter que dormir por aqui. É isso aí, né, meu povo? Que demora. Tô cansando de esperar esse sinal. Agora vai. Agora eu vou achar um postinho pra me descansar, amanhã eu continuo a minha viagem. Tá linizinha no Paraguai. Já é bom de dia, né, gente? Eu fui no shopping, eu já vim no shopping aqui também. Esse não é o Paraguai de Foz do Iguaçu, tá, gente? É o Paraguai de Ponta Porã. Em 300 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Avenida Brasil. Aqui que chegou bem bonitão aqui, a Avenida, bem topzera aqui. Cheio de shopping, shopping fichina e vários shoppings. Aí eu vou parar no poço, dessa hora não vai ter vaga. Eu vou dormir ali na Avenidazinha, na rua, porque o poço é 24 horas, daí dá pra ficar bem na frente. Aí amanhã eu tomo um cafezinho e partiu. Aí aqui à direita, não sei se vai dar pra vocês verem, porque o celular tá no suporte, mas é o shopping China. Então, eu vou dormir ali na Avenida Brasil.